Fala pessoal, tudo bem com vocês? Pra quem não me conhece, eu sou Rafa Nunes e a gente tá aqui de volta galera, voltamos! Inclusive a gente tá com ele e não só eu voltei, como o Hiro voltou, salve Hiro! Oba, finalmente, amém irmãos? Galera, pra quem não tá entendendo nada, eu fiquei com dengue, né? Eu fui o primeiro contemplado com esta merda! Vocês viram aí que eu fiz uns videozinhos e eu acho que depois, eu acho que no dia que eu voltei pra casa, o Hiro foi pro hospital, né Hiro? Foi pro hospital, tava morrendo, morrendo mesmo! Sério, a tia Hiro que me falou, mano, mandou foto do Hiro lá em outra dimensão, tá ligado? Sabia dessa, Hiro? Oi? Ela mandou foto pra mim, eu não sei o que é isso! Eu poderia revelar ao mundo, porém, ainda não! É sério, a tia mãe me mandou uma foto, tu sentado no, acho que na UPA, sei lá que tu tava no hospital, com os olhos inchados, olhando pra cima! Eu passei uns três dias, normal, sabe? Degue normal, tipo, só aquelas duasinhas, coisa, tava doendo, tava doendo a minha bunda ainda por cima, eu falei, pronto, agora não trabalho mais! Aí eu falei, tô aguentando mais, vou no médico amanhã, aí eu falei, ah, tudo bem, vou dormir aqui! Acordei, eu estava inchado, eu não entendi, eu olhei pro meu rosto, falei, esse sou eu? O cara virou um tomate, tá ligado? Virou um tomate, não, um tomate? Nossa, o meu, o tomato mesmo, pelo amor de Deus! Tomate, tô vendo! O Hiro mandou a foto da mão dele, assim, ó, a mão dele, cara, tava, assim, ó, mais vermelho que o vermelho, tá ligado? Pintado, velho, parece que eu botei uma textura no meu braço! Mas, enfim, ficou quantos dias no hospital, Hiro? Cinco dias! Cara, cinco dias, gente! Não, e o legal, que comigo foi quase igual o Hiro, o Hiro foi pro hospital, só que ele foi pior que eu, né, claramente, e ele fez o mesmo teste que eu, das plaqueta, maldita plaqueta, né, Hiro? Porra! 94 mil! O certo seria entre 140 mil pra cima, e o Hiro tava com 94 mil, a minha tava 150! Galera, e o legal, que eu também tive a oportunidade de baixar o hospital, o legal que eu fiz a exame da plaqueta, né, e depois eu perguntei pra médica, tá aí, o exame de sangue, ela falou, não vai precisar baixar, daí eu fiquei pensando, caralho, eu ia baixar, então? É assim que eu descobri que talvez eu baixaria o hospital, mas graças a Deus não foi, né? Ele ia ficar com o Hiro. É, ele ia ficar com o Hiro ali, cinco dias, puta que pariu! Mas enfim, agora a gente tá bem, estamos de volta, eu já voltei, né, tipo, eu não baixei, eu fiquei melhor, cerca de, eu acho que eu melhorei essa segunda, né, hoje é terça, eu melhorei, segunda-feira eu tava 100%, mas domingo eu ainda tava meio cambaleando. O Hiro voltou hoje, né, Hiro? Exatamente agora, eu tava trabalhando, eu tava trabalhando, o Hiro já não aguentava mais, o Hiro falou, eu quero trabalhar, meu Deus do céu! Eu ficava no meu quarto, a primeira coisa que eu vi o computador, sabe aqueles filmes que o cara reencontra um carro perdido, sabe, numa garagem abonada, eu falei, caraca, meu bebê no computador! O Hiro, tipo, a, sei lá, ele guia num paninho assim, embaixo do paninho tava o PC assim, tá ligado? É tipo, o cara encontrando o Bumblebee, mais ou menos isso! Mano, tinha um passarinho no meu PC, já tu te deu ideia! Ai, Hiro, vai, mas enfim, galerinha, esse bate-papo aqui é vlog raiz, só pra vocês entenderem o que que aconteceu, por que que o Rafa parou de postar do nada, calma gente, calma! O canal ainda tá com dois strikes, infelizmente, volta um meizinho pra vencer, um meizinho pra vencer, galera, tá quase! Vence dia 5 de junho, então, vamos aí com tudo, vamos aí com cuidado, principalmente, né, porque se a gente tomou 3 é brau! E, enfim, mano, estamos de volta, tanto eu, seu querido Rafa Nunes, como o nosso querido Hiro, também maker, editor, o cara que faz tudo, hein, é sério! Grabo, né, que... É tipo, Hiro ficou doente e acabou o canal, mano! Mas, enfim, ah, gente, estamos aí... Hiro, palavras pros seus fãs aí que estavam ansiosos... Eu estou vivo, eu irei voltar com tudo agora, né, porque eu tô com sangue no zóio... Não, não me falem sangue no zóio, que é dengue hemorrágica! Que horror, que horror, bateu na madeira! Mas, enfim, estamos de volta com tudo, galera! Pode ter certeza, vai ter coisa boa! O Hiro já lançou a brava, a primeira edição dele foi no videozinho do VMG aí, que o VMG é novo drop, inclusive, né? Pra quem não viu, vai ver aqui na descrição! Não, eu nem pedi pro Hiro, cara, eu falei, vou lançar sim! Falei, amanhã o Hiro refaz, sei lá... E o cara fez, o cara fez, eu nem pedi, né, Hiro? Nem pedi! O Hiro é desesperado por uma edição, tá ligado? Ai, mano, mas enfim, gente, então esse foi um bate-papo com o Hiro, se vocês querem mais bate-papos assim, comentem, quer dizer, não, né, tipo, da recuperação de pós-quase-morte, mas um bate-papo mais normal, né? Sem corte, sem corte, mano! Só brau, mano, só brau, isso aqui é musiquinha de golate, a gente batendo um papo, quase um podcast! Olha que delícia, quem sabe, hein, quem sabe, Rafa, podcast? Chega de podcast, né? Chega de podcast, né? Tá saturado nessa merda aí! Enfim, gente, comenta aí o que vocês acharam, se vocês ficaram felizes com a nossa volta, Hiro, boa recuperação agora e bora trabalhar, meu filho, hein, Sérgio? Bora trabalhar que o YouTube esqueceu da gente, né, em sério, né? O YouTube não tá mais recomendando o canal, cara, o cara fica uma semana à beira da morte e o YouTube nem tem dó, mano, ele só fala, ah, o cara abandonou o canal, foros, senão vamos mais indicar ele pro YouTube. Mas enfim, tristeza, né? Hiro, palavras? Eu já disse palavras, gente, socorro! Socorro! Hiro voltou pro porão hoje, então estamos felizes aqui novamente, galera. Novamente, tô de novo, já tô com saudade. O Hiro pegou muito sol, mano, eu falei, ah, não, vou ter que voltar pro porão. Enfim, galera, muito obrigado quem chegou até aqui, não esquece, deixar teu like, se inscrever no canal e valeu, Hiro! Adeus! Hiro ainda tá em recuperação, gente, tá? Então, fui! Tchau, 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 tchau!